A gente abre a edição de hoje com uma boa notícia. É que um em cada três brasileiros que conseguiram emprego com carteira assinada neste primeiro semestre é de São Paulo. Thais é uma das funcionárias mais novas contratadas nesta empresa de tecnologia de Birigui. A assistente, que até então trabalhava em outra área, sonhava em ter uma oportunidade onde está hoje. Eu já estava fazendo alguns cursos, me especializando. Quando eu fiz entrevista, quando eu recebi a oportunidade de trabalhar aqui na Web Art, fiquei muito feliz, porque realmente é uma empresa que reconhece o nosso esforço, reconhece toda a nossa jornada, incentiva muito a parte do estudo e de continuarmos em desenvolvimento. A cada três brasileiros que conseguiram emprego, de janeiro a junho deste ano, um é de São Paulo. Foi o que apontou um levantamento do Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que também mostrou que o Estado totalizou mais de 3 milhões e meio de admissões neste período, o que representa 31,8% do total do país, que contabilizou 11 milhões e 600 mil contratações. Luciano, que comanda uma equipe grande do setor de tecnologia, confirma que por aqui o número de colaboradores também cresceu. A gente aumentou o número de contratações durante a pandemia e pós-pandemia isso fortaleceu ainda mais. Então a gente teve um aumento neste primeiro semestre de 40 novas contratações. Além do saldo positivo, o Estado também faz parte de outra estatística importante, a de abertura de empresas. No primeiro semestre de 2022, o número de novas empresas aumentou 68% em comparação aos primeiros seis meses de 2019, período anterior à pandemia do coronavírus. Segundo dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foram registrados 87.809 novos empreendimentos, frente aos 52.267 abertos há três anos. O Estado de São Paulo é um Estado que tem muita competitividade. Dos Estados brasileiros, aquele que tem uma estrutura produtiva muito robusta em termos de indústria, comércio, ou seja, há um ambiente de negócios que favorece o Estado quando a gente tem retomada do crescimento econômico. Para Marco Aurélio, a região noroeste seguiu essa tendência, registrando bons resultados nos últimos meses. Mas agora o empresário precisa pensar lá na frente. Realmente exige-se por parte do empresariado inovação, criatividade, para fechar o ano em termos positivos.